Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Ah, cê estou, é hoje que eu fico louco Ah, cê estou, é hoje que eu fico louco Hoje eu vou beber de novo, hoje eu vou trair de novo Hoje eu saio no Natal e só voto no ano novo Hoje eu vou trepar de novo, vou trepar de novo Hoje eu saio no Natal e só voto no ano novo Hoje eu vou trepar de novo, vou trepar de novo Hoje eu vou trepar de novo, vou trepar de novo Hoje eu saio no Natal e só voto no ano novo Hoje eu saio no Natal e só voto no ano novo O UFC Bar, sabe o que significa? É a briga do cinto de ouro, só xotar contra minha pica É a briga do cinto de ouro, só xotar contra minha pica É a briga do cinto de ouro, só xotar contra minha pica É a briga do cinto de ouro, só xotar contra minha pica Hoje eu vou trepar de novo, e só voto no ano novo Hoje eu vou trepar de novo, hoje eu vou trepar de novo Hoje eu saio no Natal e só voto no ano novo O UFC barra sabe o que significa é a briga Do cinto de ouro, tua xota contra minha pica É a briga do cinto de ouro, tua xota contra minha pica Do cinto de ouro, tua xota contra minha pica